Música Bem-vindo ao programa Jesus está voltando Vamos hoje a uma notícia muito interessante Uma comprovação de que Mateus capítulo 24 Está em pleno andamento Guerras e rumores de guerra Escute Rússia e China realizarão os maiores exercícios militares Em quase quatro décadas Vamos à notícia A Rússia realizará entre os dias 11 e 15 Ou seja, a partir de terça-feira A um sábado 11 e 15 de setembro Os maiores exercícios de guerra do país Em quase quatro décadas Quem afirmou isso foi o ministro de defesa russo Sergei Shoigu Ele disse no mês passado No dia 28 Que foi uma terça-feira E ele anunciou uma enorme simulação militar Que também envolverá os exércitos Da China e da Mongólia A simulação chama-se Vostok 2018 Traduzindo Oriente 2018 E acontecerá em distritos militares No centro e leste da Rússia Envolvendo quase 300 mil soldados Mais de mil aeronaves militares Duas das frotas navais russas E todas as unidades aéreas Disse o Shoigu em um comunicado Enquanto os anteriores Vostok-10 da Rússia No nordeste da Ásia Em 2010 Foram vistos como uma demonstração de força contra a China O Vostok-18 é uma cooperação sino-russa O que evidencia um apoio mútuo Entre as duas potências nucleares Quem publicou essa matéria foi o Asia Times Para participar dos exercícios Vostok-18 A China enviará para a Rússia Mais de 3.200 soldados E 900 unidades de equipamentos militares Além de 30 aeronaves Quem informou isso foi o Departamento de Defesa Chinês A Mongólia participará desses exercícios Pela primeira vez E ela buscou recentemente relações com os Estados Unidos Embora esteja geograficamente localizada entre a Rússia e a China Um funcionário do Pentágono disse ao Washington Free Beacon Que o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos Acompanharão de perto os exercícios Devido a simulação de uso de armas nucleares Então veja como a coisa é muito séria dessa vez Por quase 20 anos no exercício Vostok A Rússia vem desenvolvendo sua nova doutrina E vem usando uma norma arma nuclear de baixa potência Que pode ser utilizada pela artilharia Quem disse isso foi Richard Fischer Diretor do Centro Internacional de Avaliação e Estratégia A nova doutrina da Rússia De escalar rapidamente os futuros conflitos Com o uso de armas nucleares Após o início dos conflitos militares Preocupa o Pentágono Então aí está mais uma notícia dos nossos dias De guerras e rumores de guerra Que a Rússia e a China farão um exercício conjunto Chamado Vostok 18 Agora nesse mês de setembro De 11, uma terça-feira A 15 de setembro, um sábado Fiquemos atentos às ocorrências mundiais Porque Jesus está voltando Está vindo buscar sua noiva E precisamos estar firmes no Senhor Antenados com tudo que está acontecendo Porque de uma hora para outra O Senhor vem buscar Um povo que ele tenha escolhido Um povo que mesmo debaixo de tanta luta Mas está firme na rocha Jesus Que Deus te abençoe poderosamente E fique ligado no programa Jesus está voltando